Mamãe não está bem, ela está muito estranha. E não, por isso, Brite, você também está sempre super estranha e está saudável. Está mais, muito bom. Gente, eu estou sem cabeça para isso, viu? Amanhã eu vou participar de um concurso de drag e tenho muita coisa para fazer, tá? Por mim, mamãe, Dona Graça pode se encher de toque. Desde que ela não toque nas minhas coisas, né? Ai, que blusinha bonitinha. Eu não estou entendendo nada, hein? Ó, mãe, esses exercícios que o psicólogo te mandou fazer estão dando efeito, hein? Acho que tu perdeu todos os toques. Eu não fiz exercício nenhum, filha. Na verdade, é que eu encontrei um ex meu, o Samuelenton. Samuelenton? Que nome é esse, gente? Samuelenton é essa coisa de pobre que tem venda de chipar dois nomes. Mas, sua mãe, como? Samuel e Wellington? É, sim, qual o problema? Eles são um casal homoafetivo. Até quando o Brasil vai ter esse tipo de reação quando for dois homens que têm filhos? Tá certo, tá certo. Vem cá, eu encontro uma coisa aqui. Vocês estão namorando? Na verdade, estamos, mas ele ainda não sabe, brother. Ô, mãe, o que foi que esse homem te fez para tu ficar tão apaixonado assim, gente? Me rejeitou. O quê? Ô, mãe, o que o senhor não vai fazer agora para ele olhar com outros olhos? Me depilar, né? Para ele poder olhar com os olhos e ver, porque não está dando para enxergar. Nossa. O quê? Está parecendo o mar vermelho. Está esperando o cajado para poder abrir. Vamos lá depilar rapidinho para correr essa cena. Ai, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó, esse reencontro aí fez ela perder todos os toques, né? Eu preciso encontrar esse homem de qualquer jeito. Ele não pode sumir. Eu preciso da minha vida de volta. Eu também, mas o que a gente faz? É o celular dela? É, é. Me dá o celular dela. Vamos pegar o celular dela e ver o número do Samuel. Ah, que ideia genial, né, Sarah? Como é que tu vai saber quem é ele? Ô, Brite, se tiver dois Samuelenton nesse planeta, eu viro hétero. Mentira. Nossa, que medo da boca pra fora. Não está certo isso não, mexer no celular da mãe aí, hein, cara? Eu também estou com a marraia, tá, gente? Porque eu não aturo esse tipo de coisa, não. Isso está errado. Ai, tu também é toda errada e a gente te atura, Brite. Ai, que creio do sorrinho. Pelo que eu entendi, esse cara não quer falar com a mãe, não, hein? Você quer o quê, então? Eu posso oferecer meu cofrinho para ele. Ai, que legal, né, Sarah? Furar olho da própria mãe. Estou falando do cofrinho de verdade. O meu cofrinho que está dentro do armário, cheio de coisas que pobre ama. Dinheiro. Ah, agora tu falou a verdade, Brota. É, gente, olha só, mas se a mamãe descobre isso, ela vai surtar, hein? Samuel, liga, liga. Não, mas eu acho que eu não vou ligar do telefone dela. Ele não vai querer atender. É verdade. Eu vou ligar do meu. É, boa. Meu Deus, que sacada. Não, eu sou muito inteligente. Eu tenho essa coisa comigo, peraí, aqui. Aí passa o número, ó. Já passei, já passei. Não, tecnologia, Mara, ao nosso favor. Toma, segura aqui. Liga lá. Faz silêncio, faz silêncio. Dá licença. Tá chamando? Tá chamando. Alô? Samuel, então? Oi, é a Sarah, filha da graça que você levou na praça. Deixa eu falar, deixa eu falar. Tá. Não, prazer. Espera aí, espera aí. Fala com a Mike. Sarah, Sarah. Gente, eu vou desenvolver. Eu vou desenvolver. Samuel, então? Hallelujah. Aqui é Michael Mahoney Jackson. Seguinte, querido, olha só. Quanto que você cobraria pra poder sair com a minha mãe? Isso. Fechado. Isso, fechado. Nossa, ele tava com orçamento pronto, gente. É? Aham. Vamos fazer o seguinte. Então, assim, o plano é o seguinte. Você liga pra ela e marca o almoço com ela hoje, aqui em casa. Aí a gente já aproveita e faz o pagamento, tá? Pix, vamos fazer um... Tá bom, um beijo. Tchau, querido. Ele é muito simpático. Nossa, ela é uma bicha objetiva, né? Nossa, não. Ela não perde tempo, Marraia. Hallelujah. Alô? Gente. O que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora. Como, seu Marco? Ficou o tempo todo aqui dentro? Não, não. Eu tô falando de uma situação muito delicada. Eu não sabia que a Gracia Deise era vizinha. Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual o problema? Isso aí, sim. Ih, tu conhece a gostosa Deise também? Não, eu não só conheço, como eu namoro ela. Ah, pronto. E ela achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal, desculpa mesmo. É, bom gosto, hein? Bom gosto. Se ela me vier aqui, ela vai terminar comigo. Ah, mas a Maris que vem pro bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro. Eu tô me arriscando demais, eu quero o pagamento adiantado. É, o dinheiro. Oi, tudo bem? É, vem cá, que eu vou te explicar. O dinheiro. O dinheiro a Brity vai pegar. Quê? A Brity vai pegar. Vai pegar lá dentro o dinheiro. Só um minutinho, tá, senhor? Maris? Samuel, então, Sara, você controla também, né? É, né, eu tô nervoso, tá? Aqui, ó. Tá aqui. Essa aqui é uma airfry. Ela é maravilhosa, menina. Esse produto hoje em dia faz de tudo, até dinheiro. Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser. Ninguém tá de sacanagem aqui, não. Tu vai acertar essa airfry aí, porra, senão eu vou fritar tua cara. Não, vai ser com ar, bro. Não, mas eu quero, vai. Não interessa. Olha que linda. Tá linda? Que grossa. Ih, caramba, eu tenho uma airfry também. Que loucura. Tudo bom, Sara? Tudo. Tá sentindo alguma coisa? É o tortezão. Mãe. Incense. Ó. Até dela abrir, eu te... Eu vou lá. Vamos ver aí. Ai, tá agitado hoje aqui. Quem é? É Deise. É Deise, mãe. É Deise. Vamos embora, porra. O que que é? Me pedir um pouquinho de óleo pra fritar meu bife. Óleo? Ah, que pena. Frita na tua testa. Não, não, não. Que é Deise, eu tenho óleo de coco aqui. É só tu trepar no coquê. Obrigada, eu sou alérgica. Cadê o homem? Fiquei sabendo que ele chegou. Ah, chegou, tá no banheiro. É, ficou com dor de barriga. É. Agora... Gata, vaza. Tá? Gata, vaza. Ai, cruz creda, hein? Cadê a educação de vocês? Beijinho. Tá aqui, ó. Na chuvação. Tá aqui, ó. Vezinho, tchau, tchau. Aqui, ó. Não liguei. Chubafilha. 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 O que que eu falei que você tá olhando para a gente? Ai, não, desculpa, pessoal. Não. Não deu pra segurar toda vez que eu como uma rabada de manhã. Dá uma desandada. Porra, pensei que fosse ter negócio, não tem, né? Não, desculpa. Eu posso esperar fazer o mistério. Eu vou ver se tem almoço aqui pra gente comer qualquer coisinha, hein? Se vocês não me deram meu dinheiro agora, eu vou embora. Calma. Eu vou embora, eu não quero isso. Eu vou embora. Tá lindo. Nada. Que nada, mãe. A gente vai resolver. Ah, um bate-papo. Ai, olha, infelizmente, eu ia até fazer um, que eu tenho essa chapa aqui, mas tá sem pão. Vamos comer no Bar do Canário? Não! Não, que lá a comida é intragável. É horrorosa. Você também é intragável e todo mundo coisa. Então, por favor, não, eu quero ser sincera. Vamos pro Bar do Canário, tá? Vamos lá, você não é ela, então. Vai, mãe. Eu nem tô confondo. Vamos comer, ô porra! Vamos, pra ter força mais tarde. Vai lá, bota na cabeça, não adianta. Vai dar uma confusão, gente. Vai lá. O que você tá fechando aqui na coberta, vapa? Ah, graça! Cala a boca. Ah, graça que eu quero. Eu, porra! Caste, fofoqueira da porra do corriscado. Calma, o que esse homem tá fazendo com você? Bem que eu reconheci tua voz. O que você tá fazendo aqui? Você se conhece? Graça, deixa de ser sóça. Tu descobriu que ele era meu namorado e foi dar em cima dele também, né? Parece que eu não sou a única piranha aqui da comunidade, né? Graça. Vapa, porra, tá? Eu não tô entendendo nada, tu não falou que teu namorado era mineiro? Mas ele é? Ah, tá. Mineiro de Bangu, né? Acho que ele tava querendo pegar o teu triângulo mineiro. E o meu ele já pegou. Uai, eu posso explicar. E tu quer explicar o quê? Fiz até a brusqueta pra tu comer, seu safado. Ainda bem que ele ainda não comeu. Nossa, tava desesperado. Imagina, comer a brusqueta de tabela. E eu faço o quê agora? Ah, tá passando mal. Ah é? Tá passando mal? Chama o Samu, Samu. Eu vou falar a verdade. É, foi seus filhos que me contrataram pra eu ganhar um dinheiro. Gente, o que que tá acontecendo? O que foi? É, é. O que que você falou? Você gritaria aqui, gente? É, é. É, é. Mas de lá, você pediu demais. Quem falou isso? Meu Deus, eu tô falando. Quem falou nada disso? O nosso acordo financeiro. Como assim? Que dinheiro? Que história é essa, gente? Eu não sei. Eles ficaram de mim pagar. Se for pagar, me recura aqui. Eles não tem onde cair morto. Me tira fora dessa. Ô mãe, eu prometi dar o cofrinho. Mas... Ô mãe, a gente tá falando do cofrinho de dinheiro, tá? Só pra você não confundir as coisas. A gente queria que a senhora ficasse bem, mãe. Sabe? Se livrasse desses toques. Aí a gente inventou isso. E eu laçou o moleque preciso de homem pra resolver meu estoque, ô porra. Eu vou botar esse toque pra fora. Vambora. Vambora daqui. Ai, a minha festa vai ser muito linda. Vai ser a mais linda do mundo. Vai ser seu aniversário. Viu, senhor? Suzy Brasil, a rainha do Rodoanel. Que vê de Mato Grosso passando Campina Grande, pegando um atalho pro Botucatu. Eu mesma. Em carne, osso e longo seco. Jesus, viu? Mulher de Deus. Tava morrendo só da doce. Dá cá um abraço, viada. Gente. Garoto, você não mudou nada. Que pena, velho. Desculpa. Desculpa interromper, mas assim, se conhece da onde? Frite de Deus. Essa aqui é a Suzy Brasil. Eu trabalhei de faxineiro muito usando a boate que ela fazia. Show, não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia junto tudo. Aqui, aqui, aqui. Trabalhei muito em boate também. Muito boate. Holiday, Bolero. Gruta Azul, Vermelho 27, Rua Alice. Esse tempo bom, saudade daquele cheiro de... Saudade. Moreira, muito obrigada. Eu só tenho que te agradecer, Cate, que você acabou de alimentar a família de pulga que tem atrás da minha orelha. Gente, eu tô soltado. Quem gerir, hein? Viu-se trabalhando numa boate gay? Manda, me coloca no cabide que eu tô passada, só. Suzy do céu, mas que saudade. Eu amava, viu, gente? Ai, meu Deus. Gostou? Tu varou que saudade. Que isso, minha fruta? Tu não tem vergonha no meio da tua cara, não? Tu tá cantando Otamuré no meio da minha casa? Não, peraí, gatinha. Quer dizer, garota, sei lá o que que é. Tu tá entendendo tudo errado, tá? Eu não tô entendendo. Brite, desce da van, não viaja. Quem vai descer da van é ele. Pode descer da van, vaza. Ô, Brite, mas e seu aniversário que eu tô preparando pra você, Brite? O que tu vai preparar agora é o verório pra comemorar a morte do nosso relacionamento, que acabou, morreu, vaza daqui, ó. Ai, licencinha, que eu vou ao banheiro. Onde é o banheiro? Vai, vai no banheiro, aproveita, puxa, descarga e desce junto, ô chitara dos infernos. Brite, para, vai encender a menina. Tanta pessoa no mundo pra me apaixonar e eu parei em você. Eu fiz só me arrepender. Ai, ó, aqui é a chave do banheiro. Vai, rápido. Vai, vem, vem. O que que houve quando pira? O que que houve? Toma pernada ou sacia? Ô, sogra, essa vida é injusta demais. A Brite entendeu tudo errado. Ah, gente, tadinho. Certeza que deu merda. Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorar? Toma jeito, é frouxo, hein, velho? Frouxo, é sua rodela. Deixa eu te falar, tá precisando tomar um banho que tá, quando você fez aqui, ó, sentiu ardido aqui no meu, a coisa da asa, tá? Esse escaba de hoje em dia, até, é tudo frouxo, fica chorando por mulher. Ó pra mim, nunca corri atrás de ninguém. Claro, quem corre atrás de tu é a polícia, vai em cana. Tá, por falar em cana, eu vou pegar uma caninha ali especial que tem lá dentro. Ah, ótima cana, era boa, catuapa que era bom pra tu saber aqui, levanta qualquer um, só não levanta a moreira, que aquele ali... Opa, peraí, eu ouvi. Opa. Eu ouvi. Que bom. Eu ouvi. Eu sou pica-pau, eu sou casca-grossa, como você fica fazendo propaganda enganosa aí, é, não fique não, viu, isso faz mal pras pessoas, que é isso? Porra, meu, hein. A Maria cheia de graça, prepara o figo, que lavei cachaça. E aí, graça, pelo visto a filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda, agora quem vai fazer a merda sou eu, ô porra. Agora tu vai ter a merda, puta porra. Ô porra! Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Porra, tu me chuta meu pilhão também não, ô porra. Ô xe graça, cadê o Chitãozinho Chororó aí? Foi chorar, desculpa, ele foi chorar. Olha aqui, me dá um pouco também, esse negócio aí, de que é, dando uma coisa forte mesmo. Que amor, pra você, servidaça! Ah, pra porra. Ah! Ô mãe! Ô mãe! Ah filha, mas é um atrás do outro, hoje tão coisa... Eu não vou poder dar filha, meu Deus do céu! Ô mãe, eu descobri que isso tava me sacaneando com aquela draga! E aí ó, a merda aí, falei? Ô filha, você é bobeira, isso daqui é coisa de passado. O que você vai se importar com isso? É, ele tem coisa com mulher feia, ué. Não é coisa do passado, mãe, que acho que eu escutei ele falando lá no cantinho do sofá, combinando um negocinho pra depois. Depois? É. Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso, vem. Vamos. Vambora. Ela tá achando que eu não tenho mãe? Eu vou falar que ela... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ah, ela tem mãe, hein? Ela tem mãe. Cadê o cão? Cadê o cão? Ô mãe, como assim? Tá maluca? Não, não é você, é o outro. Quem é Suzy? Tá no banheiro. Eu não quero ninguém... Falei que eu não quero ninguém usando a minha coisa, não. Não é pra usar meu chuveirinho, não, eu puro. Gracinha, meu amor. Oi, perdão. Já vi que o barraco baixou. Vou tomar uma lá. Dá licença. Vai, vai, que teu barraco não se baixa. Desculpa, tá? Desculpa. Se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, eu suporto. Gente, o que é isso? Cruzes? Parece até segurança de shopping. Quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim. É o homem. Claro que você não sabe fazer as coisas. Eu tenho cola com segurança. Faz a mesa. Eu já entrei vários no banheiro feminino com segurança em cima de mim. Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer privacidade? Chama no direct. Dá licença. Vai falar com ela. Tu deixa de ser cínica, cara, que admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Vai lá. Mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, eu tinha chamado Cheilão, meu advogado. Vai lá. Cheilão não trabalha na vara. Ah, eu trabalho. E olha que nem fiz curso. É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha. Não, não tô falando contigo, é com essa. Que isso? Olha aqui. Não, agora é com você. Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem. Isso não foi mole. Porque o senhor tava trabalhando, tava tirando... É hora extra. Aqui, ó. Tão tudo deitado, ele cansado. Ô, mãe. Pô, para com isso, que aí tu me quebra também, cara. Eu tenho meus atributos. Essa é engraçada. Gente, elas são muito engraçadas. Só rindo. Eu tô quase murinando aqui. Elas são mesmo. Tá falando o quê? O quê? Tu tá de deboche, viado? Não, mas... Que isso? Imagina, graça. Que isso? Cara, é só porque vocês tão vendo coisa onde não tem. Eu tenho uma entidade que vê coisa. De nada não apareceu. É, eu sou de mesa branca. Sobe. Dá licença aqui, mãe. Vai lá. Olha aqui, tu deixa de ser dissimurada. Cara, de que que eu vi você cochichando com o vissarinho no cantinho do sofá. Eu vi. Gente, para de pirar, menina. Isso não pode ser verdade. Aí, como que não pode ser verdade? Minha própria irmã. Minha própria irmã. Ela já te chamou de mentirosa puta. Agora... Para com ela. Olha aqui, ó. Mãe, eu não ia te ofender. Olha aqui, ó. A tua irmã não é mentirosa não, hein? A minha filha pode ser tudo, é cão? Mas mentirosa ela não é. Não, senhor. Então tu vai brigar com ela não. Que isso? Eu arranco o seu cabelo todo, hein? Que isso, mãe? Isso é maneira de tratar uma artista de renome nacional, mãe, que vem na sua casa? Você vai ficar a favor da artista de renome nacional? Para! Eu quero que você... Para! 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 Que ciúme, que ciúme, mãe. A Graça hoje resolveu malhar com a gente, hein? Malhar para manter o corpo, querido, porque o meu corpo já está ótimo. Então bora alongar para melhorar a flexibilidade. Bora alongar. Bora! Esse alongamento eu não vou fazer porque eu tenho 14 filhos e não tenho estrutura vaginal para comportar. Ah, mas não tem problema não. A senhora pode começar pelo polichinelo. Olha aqui, se continuar te chamando de senhora, vai voar um polichinelo na tua cara, tu quer ver? Calma, Graça, calma. Tô calmíssima. Começa com vocês que eu vou pelo final. Alugando? Não, descansando, hein? Descansando. Moreira, me ajuda aqui. Ah, claro, amor, eu te ajudo. Espera aí. Isso. Aproveita, hein? Aproveita que esse músculo está levantando aqui, ó. Está um tempo, ó. Isso, Moreira. Isso, Moreira. Embaixa. Vai. Vai que eu vou na flexão aqui. Vai. Isso! O que você faz aí, querida? É isso? A malhação é essa? Vai, vai. O que você faz? Alonga atrás, né? Alonga bem atrás. Tô bem alongado, querido. Alonga a panturrilha. Isso. Já foi já. Não, continua um pouquinho mais. Ah, meu. Vai pra Manu. Quer malhar? Quer malhar, quer malhar. Alonga a perna bem atrás. Isso. E solta e desce. Pronto. E sobe e desce. Pronto, Moreira. Tá bom. Sabe que tu não tem idade pra isso. Ai, meu Deus do céu. Ih, esqueci minha garrafa d'água. Eu preciso hidratar. Eu começo a suar, já me dá um negócio de... Eu tô sem mim aqui, ó. Aqui vai aposar. Que bom. Não, não, Moreira, não. Não, eu preciso hidratar, Gracinha. Eu preciso hidratar. A gente tem que estar sempre hidratando quando estiver fazendo exercício. Não, Moreira, não. Não bebe. Tu sabe que tem problema de Moreira. Que isso? Hum... Meu Deus do céu. Mas foi rápido. Ai, meu Deus. Não tô bem, não. O quê? Não, não, nada. Me vê um teto preto aqui. Tem plano, pelo amor de Deus. Tem plano? Que plano, garoto? Tem plano? Plano B. Plano A. Não passar mal. Plano B leva pra casa e espera Deus ajudar. Tá dando teto preto. Vem, vem, vem. Tá dando teto preto. Vem, vem, Moreira. Tô ficando... Traz, traz. Tá dando teto preto, Gracinha. Vem, vem, Moreira. Eu tô vago. Tá dando teto preto. Ó, sabe o que que é? Eu acho que eu tenho a coisa da erergia, a malhação. Mas toda vez que eu começo, começo. Minha cara tá vermelha, minha cara tá cardíaca. Fico com falta de ar. Parei. O que que é? Que que é, Moreira? Não, sabe? Meu Deus do céu, Moreira. O que que aconteceu? Foi nada. Agora que eu me dei conta. Calma. Gente, calma, Moreira. Eu tenho idade. Deve ser virosa. Daqui a pouco... Mãe, coitada. Só um minutinho aqui. É... Aqui é a casa dele. Não, essa aqui é a casa minha. Mas qual é a parte dele? A parte de fora. Não, mas pera aí. Ele me falou que vivia de renda. Que engraçado isso. Ele vive da minha. Não. Não, para, para. Para tudo. Está tudo parado. Moreira. Você não é rico. É, é, é. Você mentiu para mim. Gente, mas ele falou que sim. Que era homem de posses. Que tinha posses nesse morro. Que tinha casas. Que tinha piscinas. Que palhaça. Calma aí, gente. Eu estou rindo, mas eu estou te reconhecendo. Ah, eu sou blogueira. Você é muito famosa. É. Mãe, eu já vi essa mulher no Instagram. Ela é conhecida. Ela é a Maurinha Cata Velho, não é? Ela é conhecida, mãe, na cidade inteira. Que ela sai rodando, catando velho... Velho para bancar ela. Vamos lá. Está muito louca, né? Tu é muita da burra. Cata velha e burra. Porque vai rodar na comunidade. Vai achar o Moreira? É. Rodar na comunidade. Ah, por favor. Mas que ódio. Eu não fico mais um segundo nessas peluncas de casa? O quê? Espeluncas? Falar assim da nossa residência. Não, me segura aqui para não pegar a cara dessa vaca e espregar meus chapinhos. Mãe, eu te peço para que não faça nada antes de eu preparar a minha câmera que eu vou mandar isso aqui para o Fantástico no Tadeu Schmidt. Vai alavancar minha carreira de digital influencer. Que digital influencer, mãe? Do jeito que passa homem no teu perfil é genital influencer esse negócio? Queridas, eu já fui genital influencer. Ah, mãe. Queridas, eu posei Noah, década de 90. Era eu, a Lombardi, a Bruna e a Carla Pérez. Cinderela baiana. Enquanto a senhora fica de devaneio, a outra tá fugindo. Corre, mãe. Gente, é puta. Eu vou criar esse conteúdo. Vai! Você nunca... Olha, você dobre a sua língua, a sua faca pra falar da minha casa que eu me espelunca, tá? Eu trabalhei muito duro pra ter tudo que eu tenho na minha casa. Eu, mas a Rose é a empregada das bichas. Ei, graça! Tá boa, moça? Oi, Rose. Como é que você tá, piranha? Daqui a pouco eu vou lá na sua casa, viu, filha? Tá bom, só não vou te dar café, puta. Olha aqui, puta não era ela, era você. Eu tenho intimidade capoeira, tá? Por isso que eu luto capoeira. Toca o berimbau! Vem! 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 Vem, peronha! Vem, peronha! Vem, peronha! Mas vocês são tudo maluco! Eu vou! Vai mesmo! Vai! Não volta mesmo! Ah, não volta mesmo! Tu não volta mesmo! Ah, mas eu não volto! Gente, que confusão danada! Ai! Nossa senhora! Meu fôlego! Eu não tô conseguindo falar! Boa coisa! Então respira! Gente, notícia fortíssima aqui no nosso canal! A Maurinha Cata Velho foi escorraçada pela velha aqui da comunidade aos berros! Foi uma coisa impressionante! Por favor, sigam o meu arroba, eu deixo com vocês o susto do dia! Beijinhos de luz! Mãe, queria te dar parabéns, que trabalho lindo! Ah, eu vi que você falou velha, mas eu tô tão cansada que eu não consegui varejar o chinelo! Tive que dar um pouco de, né, de verdade na matéria! Mas eu não me cansei à toa não! Porque essa vaca... Tu vai descer a pé, puta! Ela vai... Eu vou ligar pro Crebinho, que eu tenho contato com todos os motociclistos aqui da comunidade motoboys! Ligar, Crebinho! Alô, Erlen! Tá fazendo o que com o celular do Crebinho? Ah, tá dando requete! Avisa pra ele, por favor, Erlen! Que eu... Vai ter ser uma puta! Ela é loura, ela fez balaiagem, mas é que a parte da frente... Tu vê, ela tá de macacãozinho! O macacãozinho estilo Folha de Jornal! Tá... E ele não pega, não vai pegar! Mãe, a mulher vai fugir! Agiliza! Ai, desculpa! Ela já esqueceu do que ela queria! Não, mas ele pegou ele pra... Ele tá acumulado, o Erlen e o Crebinho! Ah, tá! Mãe, eu tô preocupado com outra coisa, o Moreira! Vamos levá-lo ao hospital? Pra quê? Isso era chá! Eu dei um chá, o chá do virso! Só que o que eu queria era dar uma mansada na puta! Só que aí o Moreira idiota bebeu a água dela e aí fez o efeito nele! Gente, foi um grande equívoco! Ai, que bonitinha! Tá com o ciúme do Moreira! Moleira é o que tu tinha na cabeça quando era neném, tá bom? Moreira é o homem que eu tenho e é o homem que eu não vou deixar ficar me defamando na comunidade! Não vou! É bom porque esse chá, ele dá uma baixada no sangue do Moreira! É, sogrinha, eu avisei! Eu avisei esse chá, gente! Não pode chamar ele em excesso, que ele é forte, igual coisa de mula! E esse MC Marcinho que não chega? Meu Deus! Calma, calma! Ó, câmbio, Maikinho! Câmbio, o Pablo, eu tô na área! Ó, se liga, as paradas chegaram, eu tô indo lá buscar, hein! Mara, Mara, corre lá, corre lá buscar! Nossa, é impressionante! A gente marca um horário, eu acho que a pessoa tem que ser profissional! Gente, Maiko! Meu Deus do céu! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tô procurando pelo Maiko? Alelu, sou eu, Maiko Marrone Jackson, seu produtor, MC Marcinho! Tudo bem? Dá licença aqui! Ai! Meu Deus! Oi, prazer! Quero dizer que eu sou o irmão dele! Ah, tudo bem? Olha, eu tô às ordens! Quero dizer que eu adoro que me mande! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Dona mocinha, você não tinha me falado isso, não? Que história que é essa? Olha que depende do tom! Do tom que se usa! Sim, sim! Sabe que eu fui... Desculpa eu estar interrompendo o silêncio da sua viagem. Eu fui expulsa de um evento por conta do tom. Ah, a senhora desafinava muito, né, sogrinha? Não, Nanina, não! Tom era o produtor do evento, fomos pegos atrás da caixa de som. Eu esqueço! Ok! Marcinho, pode deixar que eu vou controlar o assédio aqui! Pra trás! Marcinho! Igual a você, eu sei que não tem! De zero a dez, te dou nota 100! Nossa, eu estanquei! Quer aparar pela raviola? Oi, tudo bem? Tudo bem! Eu sou graça, te dou de graça! Pega leve, mãe! Ok! Tá? Ok! Cara, adorei esse lugar! Tô querendo gravar meu clipe aqui! Clipe aqui? Não! Aí você tá de sacanagem! De sacanagem a gente faz dentro do quarto! Quer falar alto sem calcinha? Mãe, o MC Marcinho vai gravar um videoclipe de funk aqui, sim! Não! Isso aí vocês não vão! Porque aqui não vai poder fazer esse clipe porque eu tô fazendo um evento próprio! Eu te comerei dois, sim! Ih, mãe! Eu esqueci de te falar! A Jaqueline ligou! Falou que tá vindo! Mais um motivo pra não ter gravação de clipe! O homem chega e não quer falar! Eu fui simpática com ele, então não tem porra! Acabou! Tá bom? É barraco que quer! Que coisa, mãe! Você não vai estragar esse job, não! Sabe? Quando você vai estragar esse trabalho? É nunca! Nunca diga nunca! Porque se falas nunca, quando será o nunca? Tu sabes? Não saberias, cara! Eu tô cansada! Eu tô de saco cheio porque tudo é do jeitinho que as putinhas querem! Você me desculpa! Não vai ter! Hoje é a favela pop na comunidade! Não, desculpa! Ela faz esse escândalo, mas vai ter, tá? Agora você vê essa, Naira? Agora você vê! Agora que a coisa tá aí? Essa lacraia tá aí? Aí, ó! Tá toda enumadinha! Depois eu vou cortar a rabeta dela, vou cortar as asinhas dela! Ué, gente! Uma lacraia não tem nem asa! Então corta só a rabeta! Sogrinha? Não! Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito! Quer dizer que o MC Marcinho tá aqui na comunidade? Tá! Meu Deus, eu sou apaixonada por ele! Espera a marraia, sabia? É, tá bom? Venha, Marcinho, venha! Venha, por favor! Fique à vontade, viu? Posso saber? Por que as duas brotaram no meu bailão? Ai, mãe, menos! Menos! Bem menos, hein? Não, menos filho que eu queria ter, mas não conseguia! Tive todos vocês! Mãezinha, viemos pra repensar tudo. O MC Marcinho gostaria de trocar uma palavrinha com a senhora. Tá, então vamos trocar. Não, 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 não precisa nem ver aqui. Troca palavrinha por zap, tá bom? E não me mande autos longos que não têm paciência. E também não escreva textos longos que têm miopia. Engraçado que o Brito falou que a senhora não sabe ler miopia. Eu vou ler direitinho a tua cartilha daqui a pouquinho. Oi, fala, Marcinho. Nossa senhora é uma graça. Não, senhora não. Senhora é Madonna. Eu estou com a idade de parelho. Era com a Anitta. Prepara. Nossa, adorei esse lugar. Queria pedir permissão a você pra usar a sua casa pra poder gravar o meu clipe. Olha, o único clipe que nós temos aqui é aquele clipe que prende arroz. Que eu não gosto que dá mofo dando um coisa com essa pobre. Ai, com licença, com licença. Com licença, com licença. Muito prazer, Marcinho. Eu sou a Sonaira. Eu sou muito sua fã. O prazer é todo meu. Você é perfeita. Ela é perfeita. Eu faço questão que você participe do meu clipe. Ai, meu sonho. É claro que eu aceito. Sonaira no videoclipe. Quer dizer, eu não sei se eu posso. Não, não pode. Não, não pode. Se você é mulher, não. Se minha mãe falou que ela não pode, ela não pode. Cancelada. Mas, ó, se ela não pode, que ela não pode, que ela não pode, que ela não quer, eu estou aqui à disposição, se tu quiser. É, Marcinho, bota nós no clipe. Nós é chamados pra fazer os casal galão dos clipes. Olha aqui, ninguém a gente vai adquirir pneu, não, tá bom? Estou disposto a pagar pelo aluguel da casa e pagar bem. Vai pagar? Calma aí, só pegar a porcentagem aqui da produção. Nossa. Aqui. Não, aí você realmente tocou no meu ponto G, né? Que isso? G de grana. E só não vende a alma. Não, só não vende porque não dá pra embrulhar. Então tá resolvido, né? Vamos fazer a gravação do videoclipe aqui em casa. Fimbado, gravação do videoclipe aqui na casa da minha mãe. Na gravação do videoclipe aqui em casa da minha mãe. Tô tocando. Oh, não. Alô? Jacqueline? Tá subindo a comunidade? Ela também subiu uma pressão, mas tá tudo certo. Beijo, Jacqueline. Tá bom, beojo, beojo. Jacqueline tá subindo. Eu já aviso o Rogas, se essa mulher chegar aqui e encontrar um funkeiro vai dar merda, hein? Não, já deu, porque eu tô aqui no banheiro. Ai, 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 ai. Michael, não tá? Segura o Marcinho, tá? Não, fica tranquila, fica tranquila. Eu vou segurar. Não, prende ele no banheiro. Se qualquer coisa, prende ele no banheiro. Prender no banheiro? Ninguém vai me prender no banheiro, não. Que isso? Não, não é prender. É uma hora de dizer. É conhecer a casa. Exatamente. Vou te mostrar os cômodos e as cômodas, gavita por gavita. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém veio, tá me procurando? Alguém apareceu me procurando? Não tô na graça, até agora não, hein? Vou aparecer, hein, graça. Tá esquecendo de nada, não? Eu tô com a lasanha lá no fogo que eu botei queijo fresão. Não, não, não. Eu tô falando da taxa desse teu evento aí. Eu tô com vontade de cobrar uma taxa extra pela gravação do clipe aqui que vocês querem fazer na comunidade, que eu também já tô sabendo. Depois faço ela em casa então, tá? Porque você vai me pagar. Não, vou te dar um pedaço de lasanha. Tá bom? Tá de deboche, né? Ri, graça. Ri. Agora anota uma coisinha aí na tua cabeça. Esse evento não vai acontecer. Tá, tá bom. Tá? Tá bom. Graça, meu amor. Demorei, mas cheguei. Oh, Jacqueline. Tudo bom, Jacqueline? Sente-se aqui. Vamos conversar. Como é que foi? Vem no mototáxi? Olha, até que foi tranquilo. Os rapazes são bem educados, né? Ah, isso que você não conheceu o Genilso, viu? Porque quando ele engata a ré, ah, ele vem na primeira, que nossa, mãe. Eu adorei. Olha, eu tô achando que isso aqui vai ser maravilhoso pro Favela Pop. Oi, querida. Mãe, funkeiro já chegou já? Funkeiro? Faqueiro. É o quê? Faqueiro. Eu te comentei que a gente tá fazendo uma rifa de facas. Não, não. Aquelas facas que quando gruda na panela fica aquele valão. Então, é aquela faca. Essa mesmo eu te gosto. É, vai render dinheiro. Graça. Deixa eu te falar. Jacquie? É tu? É. Ah, que maravilhosa! Mas, menina, eu tenho umas coisas pra te ensinar. Umas máscaras pra fazer, que é tira e queda. É mais queda no teu caso, né? Fica na tua. Não entra na dela, não. Graça, deixa eu te falar. Eu tô meio apertada. Eu preciso ir ao banheiro. Eu apertada ou não apertada? Realmente, eu vou no banheiro, eu continuo... Você viu me apertada, né, Graça? Mamãe, pelo amor de Deus. Não enrola essa moça, não. É prouxa, é prouxa. A moça daqui a pouco tá se mijando todo dia. Oi, tudo bem? Como vai? Você aceita uma água? Eu até aceito a água, mas realmente, agora eu preciso ir ao banheiro. Vamos lá, no banheiro. Por aqui. É por aqui, viu? Ai, que difícil. Gente, as boletas seguem em frente. Me atira, né? Olha a fada, Brice. Isso aqui, ó. Você lembra? Aqui, você pode entrar. De graça. Esse daqui é o nosso rá. É uma coisinha modesta, tudo muito simples. Mas tá tudo quitado. Que graça. Agora mesmo que tá quitado, eu vou até botar... Esse daqui é meu gerro. Eu vou até botar um carnê no nome dele, que eu quero comprar um babyliss pra definir os cachos da chubaca. Ô, mamãe, cadê a maica? Fala tua boca, porra. Graça, meu anjo. Eu realmente preciso ir ao banheiro. A subida foi puxada. Vai poder no banheiro. Oi? Tem uma loura lá dentro, a loura. Que loura do banheiro o quê, mamãe? Pelo amor de Deus, para com isso. Quem dera se tivesse uma loura lá dentro? Fica à vontade. Pode usar o urinório, mademoiselle. Uai, não tem loura aí? Será que ela saiu a loura? Deve ter ido retocar a raiz, provavelmente. Ah, retocou a raiz. Entendi. Ai. Ai. Essa mulher, né, mãe? Oi. Ô, mãe, pelo amor de Deus, né? A mulher já devia estar como? Com a chimbica caôia. Caôia? Fica caôia aí pra eu ver. Olha, mas é bonita demais. Ai, que linda. Cadê Marcinho? Eu não estou pra brincadeira mais, gente. Gente, gente, gente. Marcinho tá lá dentro no celular falando com o empresário imóvel, ó. Poxa, amor de Deus, segura ele. Não, mãe, o que eu mais queria era segurar esse homem, né? Não é hora de ser vagabundinha? Se a Jacqueline descobre que ele tá aqui, já era. A Jacqueline, ela não pode descobrir. Pronto. Agora sim, tô renovada. Aleluia. Meu Deus. Olá, eu sou Michael Marrone Jackson. Muito, muito pra... Tchim, tchim. É seu filho? Que filha. É como queira, opcional. É prazer, viu, moça? Eu sou Wilson. Filho também, seu filho? Não, encosto. Olha, eu tô encantada. Não tem lugar melhor pra fazer o Favela Pop do que aqui. Olha, mas aqui a gente gostamos de uma coisa já mais pra um MPB. Entendeu? Uma coisa mais nevinha, sabe? Aquela coisinha, você toma um vinho, você escuta uma MPB. Essas coisas. E aí, assim, Caetano e Veloso é toque do nosso celular. É? É verdade. É verdade. Nossa, você tá até tocando aqui, meu Deus. Maxi Bolsa é um inferno. Na verdade, essa música aqui é o novo trabalho do Caetano. Mas já mandei uma mensagem pra Paula Lavigne e falei, querida... Oi, oi, oi. Eu não posso esperar mais, preciso gravar meu clipe, preciso aproveitar essa luz natural. Gente, a casa caiu, vamos ser honestas. Não tem uns que fazer mais teatrinho aqui pra ninguém, tá? Eu não consigo, desculpa, Jacqueline, mas eu não consigo realmente abrir mão do pagode, entende? Do funk, do samba na comunidade. Isso aqui é minha raiz. Eu adoro! Funk, pagode, essas coisas... Tudo isso é MPB, é o ritmo do Brasil. É o quê? É, eu não acredito. Como é que é? É o MPB. Não, peraí, senhora. A gente fizemos essa trama toda pra te enrorar, por causa de quê? Que a senhora falou que precisava de um ambiente tranquilo, sem poluição sonora pra fazer um negócio da... Calma aí, eu estava me referindo a uma comunidade pacificada, sem tiro. Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Jesus! Ai... Ai, sabia que é rápido. Ai, olha aqui. Realmente... Ai, que justo! Calma. Calma, calma. Segura a Jacqueline. Ela se jogou assim sem medo. E o joelho não vai ter mais. Não tem mais joelho. Olha aqui, querida. Cuidado, viu? A gente não vai... Isso, a coisa da comunidade é só... Já foi embora. O tiro já foi embora. Eu acho melhor a gente fazer o Favela Pop numa outra oportunidade. Eu sou super de acordo. Gente, olha... Ô, MC Marcinho. Chega, gente. Chega de enrolação, tá? Aperta o meu botão e solta o pancadão. Bora lá. Vamos lançar. Vai. Caia do fã. É da calma do fã. Não é da calma do fã! Olha aqui! Eu sou super de ar. Olha. Vai, Maricinho! Vai, Maricinho! Gostoso, do fã. Olha, Maricinho! E nos envolve, nos faz ir, agir no salão, balançar gostoso, requebrando até o chão. Tu viu lá fora, vaca? Tá cheio de lixo lá fora. Ah, não. Eu vou ligar pra Juliette, que eu conheço ela. A Juliette, menina. Tu não conhece que você trabalha na prefeitura, porra, Juliette? Ah, tá. Porra, sabe que sempre quando ela vem aqui em casa, eu falo, E aí, Juliette, entra aí, vamos beber. Vamos lá beber. Liga e reclama, mãe. Juliette. Oi, Ju. Eu espero. Alô, Júlia. É. Caiu. Na hora que a Juliette voltou pra linha, caiu. Merda. Nossa, operadora, sinceramente, tá igual eu mais nova, sabia? Ué, como assim, sagrinha? Cheia de plano, só dava merda. Ah, não. Meu Deus, amor. Ah, meu amor. Olha, vontade de socar. Quem que fez isso? Ah, tu sabe. Quem foi? Isso é coisa de Maiko, morre. O Maiko tá ficando maruco e tá enroquecendo todo mundo com esse negócio de promoção de chapinha aí. Sabe onde ele tá agora? Tarando, puxadinho, mexendo com a cor do refrigerante. Não ia fazer fofoquinha de estar teu irmão. Não é porque ele fez merda que eu fico... Ah, tá lá. Olha, mora na comunidade, a gente sabe que... Aqui, ó, Xernópolis pra vala, hein? Ai, mãe, que horror. É isso mesmo. Tendo que aprender onde que mora, na porra. Eu tô dizendo a relação de mãe que se tua mãe te ensina de viver. Tá? Cadê ele? Vai lá atrás do puxadinho, atrás dele, vai ver, sobe. Tá no puxadinho? Tá? Por que que tu não falou antes, ô porra? Pera lá, hein? Se você tiver premiado, eu prometo que eu te levo na viagem comigo, tá? Quê? O que que tu falou? Tá bom, palhaça. Vamos ver, hein? Vamos ver se tá. Hum... Puta que... Acabou a palhaçada? Ai, mãe, credo, que susto! Não, tava esperando. Gente, parece uma assombração, parece do nada. Ai, menino, eu tô cheio do gás, já tava aqui falando com as minhas amigas. Mãe, não achei nenhuma tampinha marcada até agora. Você quer que eu marque a tua bunda? Porque eu fui pegar uma coisa da geladeira, que eu tava com sede pra beber um pouquinho de água. Aqui, toda desarrumada. Eu tinha arrumado essa geladeira antes de ontem pra chegar as compras. O que compra, mãe? Faz tempo que você não compra nada aqui em casa? Por isso mesmo, que é final do mês, tô vendo se o universo me traz. Já deixa arrumada. Eu queria arrotar. Eu vou te fazer tua arrotar. Pode fazer. Vai pra baixo. Porra! Ai, mãe, sério mesmo. Nossa, eu dou inchada. Tá, inchada, eu vou te mostrar uma coisa que tá inchadona aqui, ó. Ai, essa escada me deixa toda... Gente, o Michael tá imenso. Ah, não, mãe. O que que você fez com as minhas amiguinhas, hein, credo? Olha aqui, tu não vai ficar com essa palhaçada, não, hein? Que eu tô cheio de problema lá no negócio do lixo pra resolver. Pé, tu quer que essa palhaça não vai fazer a louca, não, hein? Ai, Michael, mamãe tá certa, pelo amor de Deus. Para com essa fissura de negócio de promoção. Vai viver a vida. Tanta coisa bonita pra se viver, a vida é tão beira. Ainda bem que a vida não se chama British, né? Porque senão... British, te falar um negócio pra você, ó. Você devia servir pra campanha de anti-tabagismo. Vem a tua foto na coisa de cigarro, parava de fumar na hora. Eu achei desnecessário isso. Verdade, British. Como é que você tá pagando pelo refrigerante, hein? Não posso falar, senhora. Ô, Michael! Ô, Michael, vem aqui agora. Quero falar contigo. Tá, meu Deus, você tá arrumando um problema na comunidade. Com certeza. Vamos lá pra ver isso. Não deixa isso. Vamos lá pra ver. Ai, meu Deus. Tu não vem, não, British? Não, eu fico aqui. Tá. Canário. Canário? Que surpresa, você e Nossa Casa. Nossa Casa? Que desejas? Deseja, é? Nossa, Michael, o que é isso, gente? Tu tá fazendo barriga de aluguel, é? Sonara, não seja ridícula, tá? É que eu tô naqueles dias. É, dias de prisão de ventre. Ô, Michael, o seguinte. Você comprou 175 refrigerantes aqui no meu estabelecimento. Você me disse que ia pagar hoje. Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus do céu, Michael. Com quem que você aprendeu a ser desonesto, Michael? Pelo amor de Deus, eu sempre fui uma moleque, eu sempre fiz as minhas coisas na íntegra. Eu sempre tive uma idoneidade, eu sempre fui ra... Quero que Deus tire a minha voz, se tu é mentir, eu não... Ô, Canário, Deus é misericordioso, né? Canário, pelo amor de Deus, seja razoável, meu amigo. Olha só, eu só te imploro. Por favor, espera mais uns dias. Eu tô muito perto de me tornar uma pessoa muito rica e famosa. Não, famosa você já era. A piranha é famosa daqui da gente. Ô, Michael... Eu não posso esperar mais. Eu tenho que te cobrar de alguma forma. Por favor, cobre mesmo, porque lá em casa não tem essa coisa de... Ninguém faz dívida. Tem dívida do Moreira aí também, hein? Ele bebeu e deixou pendurado. Ah, tudo dele pendurado realmente não funciona. Já tá te falando, tá? Não, mas assim, o Moreira, ele conseguiu, Canário, um emprego temporário. Então, já já ele chega aí, ele paga tudo, a conta dele, a minha... Vai pagar tudo. Dá um tempinho pra gente. Tá, eu vou fazer o seguinte. Pra você começar a me pagar, pode começar varrendo aqui. Gente, é muita humilhação mesmo. É muita humilhação mesmo. Uma estrela como eu. O que é isso? Volta e pega. O que é isso? Botando lixo na minha porta da titia aqui da mamacita? Vá pra porra, tá? Vá pra homem porco. Ah, meu Deus do céu. E a gente não sai dessa situação? Eu vou lá pra casa resolver isso tudo. Eu não vou deixar barato essa história de lixo, não. Tá bom? Não adianta me olhar, não. Ô, sangrinho. Ô, putinha. Tu se acha, né? Tu se acha gostosinha da comunidade, né? Querida, aqui, ó. Aqui, ó. Posso fazer filme pornô aqui na minha unha, amor? Ai, que delícia. Vem, vem. Oh, yes. Oh, yes. Oh, no. Britinha. Britinha. Para de assistir TV. Vambora. Parar de assistir TV. Eu tenho que ficar te explicando tudo passo a passo? Parar de quê? Parar de assistir TV. Pega isso daqui e vambora lá. Ah, não, mãe. Eu acabei de sentar. Quando acabar aqui, eu pego. Brit 1. Caraca. Brit 2. Que saco. Pega. É saco mesmo que você vai pegar. Tá bom? Vambora. Pega todos. Só deixa daqui pra mamãe, que mamãe tá cansada. Tá. Vambora. Vambora que eu vou arrumar confusão. O pessoal desse condomínio, eu vou arrumar confusão. Ai, mãe. Tu gosta de uma confusão. Para com isso, mãe. Já pensou em reciclar teu lixo? Eu vou reciclar teu papel de trouxa. Não, não. Eu tô falando pra tu reciclar as garrafas pet do Michael. Querida, eu já sei como reciclar as garrafas pet do Michael, tá? Que eu aprendi com o Daniel Azulay, que você faz uma ducha pra Chewbacca. Você aperta aqui. Depois eu explico isso passo a passo. Ah, tá, mãe. Eu não quero nem saber. Vamos, vamos. Então eu vou deixar as pet aqui. Tá, pode deixar as pet aí. Vem, 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 Brit. Vem, vem, mantém o ritmo. Vem, vem, vem. Vem, que agora eu tô... Eu tô virada no... Olha, porra! Ai, ai. Eu não falo mais nada disso. O que é isso que é? O que é isso que é? O que é que tu tá fazendo, sogrinha? Eu tô... Ai, meu Deus, mãe, eu vi tudo. Para! Que isso, graça? Você tá maluca? Tô, tô maluca. Tô maluca. Você, você... Quer plantou semente? Vai correr linguiça. Pega o lixo agora. Prantou lixo, vai comer carminha. Você vai pegar esse lixo agora, senão eu vou te processar. Que processar? Que pobre processa, sua vaca. Que pobre o máximo que faz é bloquear na Zap. Para, porra. Gente, para com esse escândalo. Olha, eu queria achar essa tampinha premiada, sabe? E sumir dessa vida ingrata, desse barraco aqui de vocês. Espera aí, você tá tendo promoção do refrigerante? Ah, vai pra porra, né? O corne é sempre o último a saber, né, canário? Ah, agora que eu tô entendendo. Mas cedo veio aqui um cliente, achou uma tampinha diferente, aí ele não entendia pra que servia, acabou jogando fora, ó. Eu acho que ele jogou aí nesse lixão. Como é que... Não, canário! Vai, vai pra porra, vai! Mas tudo foi parado! Toma, cara! Mãe! 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 Mãe, esse momento é meu, mãe. Eu quero achar essa tampinha. E eu quero sumir desse país, mãe. Ai, que nojo, pelo amor de Deus. Eu fiquei numa alface. Olha aqui, querida. Eu perdi minhas unhas todas no lixo. Nada na minha vida foi planejado. Mas a minha cozinha foi pra mexar. Gente, gente, tá chutando! Ó, o barulho do caminhão do lixeiro. Não! 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 Eu vou achar. Não, eu vim do lixão. Eles estão levando. Não! 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 Gente, não vão. Não! Não! Gente! Gente, meu Deus, o que que é isso? Gente, não tinha necessidade. Vocês foram intensas demais. Valia 20 mil reais, Brito. 20 mil reais. É uma viagem pra Cosco.